Qual foi? Tá mandado? Fé Era pra ter pulado mesmo Só caiu um aí com você Tá bom, amigo Olha lá, amiga, amassado Mas faça sua amassada, porque hoje eu tô batata Tem quanto tempo eu jogo? Acho que é um dia E por que eu tô assim? Não sei Tá comigo, eu não tenho arma Eu tenho Ia gastar o gelo Matou ela? Matei Vem demônio atrás de mim, vem Como é que é? Eu gaguejei? Ela tava prontinha pra gastar o gelo Já dá manzinha Vê de igual a Ana pra cima de mim, véi Minha skin tá boladona, você viu? Tá braba Caiu dois caras pra cima Que isso, X-Case Pra cima? Ah, tinha dois caras lá em cima Ok Estou luteando aqui embaixo Galera, eu não consigo ler o chat Galera, eu não consigo ler o chat Não consegue, né? Galera, eu não consigo ler o chat Galera, eu só lavo e falo da muito chat pro Doc Deixa eu ver Não Minha ZDM silencia muito Nossa Minha ZDM é absurda pra silenciar Tem MP40 aqui Não deu Mas só que às vezes eu silencia até demais É sério, aí eu fico mó tipo, caraca, e agora? Putz, eu estou lascado Tem colete 2 aqui Tem MP40 aqui Tem MP40 também? Não, tô com a 12 Tem colete 3 aqui A piluna Conta pra gente Quem te fez a perder a postura de bandida mal Ele é mal E a gente? Ele é mal também Dropa aí Bora subir Ô, Xifre Não agarra aí na porta, não Gado demais, doido Gado demais, doido Tem ataque, ataque Opa Opa É a sua? É Tá, vou passar pra direita Pra esquerda Vou passar Tem uma aqui na esquerda Eu roubei Tinha só esse mesmo Mira da minha MP40 não tá focando Tá como se fosse controle total Quando eu vou trocar com o cara Ui Estranho Tem gel Quantos gel você tem? Um Pega aqui Tô indo Valeu Pode até ter 4 anos Que a Babi prometeu Que eu ia colocar a pista Cadê o ônibus? Casa amarela Garagem? Acho que sim Ué, velho Que estranho Tem cara nas suas costas Talvez Será que eu tava no negativo aí? Tem uma aqui na casa amarela Ai, ó Marquei Foi Tinha mais um Será? Quer a colete 4? Quero Dropei É, galera Flodem cocas É a coisa mais linda do mundo Quando vocês flodem coca Que coisa mais linda? Tem o paddock O braddock Tá de colete blindado já? Não, tô de colete 4 Mas esse aí tá miado, não tá? Tá Com 5% miado só Mas valeu Pode pegar Colocar sense pra preciso Pra padrão Galera, cês tão me zoando, né? Meu irmão Eu tô lendo esse trem do chat aí Galera, é muito gado, doido Gado demais Meu irmão, tá solteiro, tá de sacanagem comigo São ousados, são muito ousados, cê sabia? Tô escutando o som do meu jogo 5 vezes porque eu tô espelhando o Note 9 Como assim? Tô jogando pelo espelhamento no Note 9, é escutando o som do jogo todo gado Caraca Tem cara no outro morro Espero que pra galera não seja bugado Boa Bia pilona Tome Tinha cara lá embaixo, né? Sim Tava vendo, rushando Achei, tá na casa de madeira Aham E aqui, Gila, é seu? É Vou marcar no mapa Ah, vou cair Vem cá Morri Casa de madeira? Ah lá, acelera Tô passando pra salvar Toma Uma pilona Fiquei bravo que ele me deu capa Só capa Só capa Aí você ficou bolado e deu capa nele Na moral, velho, levei o nosso Estragou o brilho do meu chifre Eu tô brabo, mas Estragou meu chifre, pô Já tem aqui em cima Na árvore Finaliza essa aqui, hein? Peraí Na pedra Oxi Você é o bichão mesmo, hein, doido Ele me deu um driblão É, então tô bom É, então Então tá bom Aí, Brodox Vai lá, Brodox Aí, Brodox Eu tô levando lá de baixo Sério? Aham Achei que você tava zoando Vai ter um Cara lá embaixo, mano Tem que abaixar esse assisto de novo Não chega, ele tá no trinco Vai ter um doceleiro Boa Ai, meu irmão Nada, nada, nada Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Cara na frente Toma, escapão Tá atrás da pedra, eu acho Não, tá aqui atrás também Ai, apelou Pensei que tinha levantado a minha culpa Pensei que ele ia levantar Era eu pro céu Toma um capão Pior que eu não tomei nenhum capa Meu irmão Eu dei muito capa essa partida Mas também levei uns capão Uma rajada de peito Do cara insano Meu irmão Tô de hack aí Pai amado Braddock do céu Você não tá vendo isso aqui não Ninguém tá entendendo nada Tá dentro Ok, eu vou Tô rodeando aqui Só tiro na cabeça Aqui embaixo Pelão Tá muito Tá entendendo nada aí, né Tá dando muito capa É o Hulk É o Hulk Achei ela Só panela Ih, tem cara aqui embaixo também, né Deu capão de 102 nele Não roubo, guys Tá, beleza Bem atrasei do Toma Derrubei Tem mais um aqui Derrubei Tem só mais um, Braddock Meu irmão Que que aconteceu nessa partida, véi Meu amigo Que isso Que que aconteceu nessa partida, véi 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 Que aconteceu nessa partida, véi